Um dos textos mais usados a favor da imortalidade da alma é Mateus 10, 28. E eu vou lhe mostrar no vídeo de hoje que este uso do texto, ele é indevido. Eu peço que você assista esse vídeo até o final, tanto para você entender a argumentação bíblica, quanto para você receber dois presentes que eu prometo para você no final desse vídeo. Ao contrário do que creem os imortalistas, na verdade Jesus fala da mortalidade da alma em Mateus 10, 28. Quer ver? Leia com atenção comigo. Não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Se você ler esse texto com atenção, você vai perceber aqui duas coisas. Primeiro, que a alma perece no inferno. É o que está dizendo o texto. Não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que é Deus que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Se há uma coisa que o texto não defende é a imortalidade da alma. Porque diz que não devemos temer os seres humanos que não podem matar a alma e podem matar apenas o corpo. Mas Jesus diz assim, devemos temer aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Então, Jesus claramente ensina aqui que a alma perece. Você vai ter que, para entender melhor esse texto, mudar a sua concepção do que seria alma. Existe um sentido primário para a alma na Bíblia, que é o sentido de Gênesis 2, 7. A alma é o resultado da união do corpo, que Deus formou do pó da terra, com o fôlego de vida, que é o espírito, que é o princípio vital de Deus. Diz o texto que Adão não recebeu de Deus uma alma, mas se tornou uma alma. Então, o conceito primário de alma é ser vivo, ser vivente. Só que existem significados secundários, dependendo do contexto onde o verso se aplica. E aqui, em Mateus 10, 28, tem um outro significado que não é ser vivo. Eu estou só lhe mencionando o significado primário para lhe ajudar a mudar a sua concepção do que é alma. A sua concepção, e a minha também foi assim um dia, é a concepção grega, dualística. Os gregos ensinam o dualismo, eles separavam o corpo da alma. Só que Jesus em Mateus 10, 28, ele não faz essa separação, porque ele diz que tanto a alma quanto o corpo perecem no inferno. Então, você tem que desassociar a sua crença desta filosofia grega. Tá bom? Então, esse é o primeiro aspecto. Você vê claramente no texto que a alma perece no inferno. Ela não permanece eterna no inferno. Até porque os ímpios não comerão da árvore da vida, de acordo com Apocalipse 22, 2. Então, é óbvio que a alma do ímpio não pode ser eterna, porque ele não seguiu a Jesus, não aceitou a Cristo, que é a fonte de vida. Não comerá da árvore da vida, então ele não pode ser eterno. Agora, um outro aspecto que nós percebemos no texto, é que a palavra alma aqui, se refere, significa vida eterna. Como que nós percebemos isso? Vamos analisar o contexto. Aqui, Jesus está dizendo para temer aqueles que podem matar o corpo, não temer eles, e que devemos temer aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. A palavra alma aqui é a palavra psique, em Mateus 10, 28. É a mesma palavra usada no verso 39. Olha que interessante. Quem acha a sua vida ou psique ou alma, perdê-la. Quem todavia perde a vida por minha causa, achá-la. Aqui está o contexto. Jesus está dizendo o seguinte, que quem acha a sua vida, ou seja, quem quer preservar a sua vida, abdicando-se do evangelho e de Jesus, ele vai perder a vida, ou seja, vai perder a sua vida eterna. Agora, aquele que vier a perder a vida neste mundo, como ocorreu com os mártires, ele vai achar a vida. Por quê? Porque ele vai receber a vida eterna por ter permanecido fiel a Jesus. Então, a mesma palavra psique, que aparece no verso 39 para a vida e vida eterna, aparece no verso 28 para a alma, aqui associada ao corpo. Então, o que Cristo está dizendo? Não temam os que matam o corpo, mas não podem matar, acabar com a vida eterna de vocês. Agora, temam aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a possibilidade da vida eterna, acabar com a vida eterna de vocês e também com o corpo. Então, Jesus está dizendo o seguinte, não tema aqueles que podem tirar sua vida presente, o corpo, mas sim aquele que também pode tirar a sua vida eterna, alma. É isso que ele está dizendo. E para finalizar, Jesus ensina que o fogo do inferno será aceso no futuro, ao invés de dizer que ele está aceso no presente. Tanto que em Apocalipse capítulo 20, versos 7 a 10, você vê claramente que o lago de fogo vai ser aceso após os mil anos. Você vê a menção aos mil anos, ao milênio, nos versos 7 a 9, 7 e 8. Aí você vê uma rebelião final de ímpios no verso 9 e no verso 10, você vê que Satanás e esses ímpios são jogados no lago de fogo. Então, o lago de fogo não está aceso hoje, ele será aceso no futuro. Considere também Mateus 25, 41, onde Jesus diz ali que o lago de fogo está preparado para o diabo e os seus anjos. Ou seja, é um evento futuro. Então, você percebe? Essa explicação mostra o texto no seu contexto, não nega a doutrina bíblica do juízo final e do castigo dos ímpios, só que apresenta esta doutrina de uma perspectiva correta, mais bíblica. Eu tinha falado antes em Mateus 25, 41, leia também o 46, mas especialmente o 46. E quando a Bíblia fala no castigo eterno, eu já expliquei isso em outro vídeo, leia, por exemplo, Judas 7, ali fala que o castigo será eterno nas consequências e não na duração. O que você achou da explicação desse texto? Se você conhecer uma explicação melhor contextualmente para o termo alma, no verso 28, melhor do que a explicação apresentada no verso 39, apresente-me, eu faço questão de analisar a sua resposta. Mas eu garanto para você que no contexto de Mateus 10, 28, longe de ensinar a imortalidade da alma, o texto ensina que tanto a alma quanto o corpo perecem no inferno. Tanto o corpo quanto a vida eterna vão acabar, após, obviamente, o castigo proporcional de cada um de acordo com as suas obras, como eu já mencionei num outro vídeo, e eu convido para você assistir aqui, acompanhar esse card e ver o que eu falei a respeito desse assunto. Quais são os dois presentes que eu prometi para você? Dois seminários gratuitos, um sobre a imortalidade da alma e outro sobre tormento eterno. Olha, seguramente mais de 20 vídeos, mais de 20 aulas para você estudar sobre a doutrina da imortalidade da alma à luz da Bíblia, de uma perspectiva bíblica, teológica, nada de perspectiva sectária, mas uma perspectiva bíblica, e sobre a doutrina do tormento eterno. Você vai perceber que os padrões de justiça de Deus são muito superiores e muito melhores dos que os padrões humanos, e que os padrões sugeridos por alguns teólogos, que ao ensinarem a imortalidade natural da alma, desconsideram que somente o justo comerá da árvore da vida para ser eterno. E além disso, se você quiser estudar mais sobre interpretação bíblica, eu tenho uma masterclass de interpretação bíblica. São aproximadamente duas horas de aulas. Quando a pessoa se inscreve, ela já recebe um e-book de presente, muito bem elaborado, para ela acompanhar a masterclass e também para ela usar este e-book ao longo da sua jornada cristã e da sua jornada de estudante da Bíblia. Tá bom? Ficarei no seu aguardo. Assista aos seminários, porque muita coisa boa vem aí pela frente. Assista aos seminários, porque muita coisa boa vem aí pela frente.